Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Oi, mega amores É oi, oi É oi Então pessoal, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo desafio tão inspirado por vocês Desafio nas ruas Por nosso parceiro Gato Magro E Se você já gosta da gente, deixa o vídeo like aí embaixo E é nóis, vamos pro desafio Desafio vocês a chegar em uma pessoa desconhecida e pedir um abraço, manda beijo Maria Eduarda Miranda e Ana Alice Desafio 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 Oi, tudo bem com as senhoras? Queria pedir um negócio pra vocês. Posso dar um abraço? Como que não pode ganhar um abraço de uma coisa assim? Tô carente, tô carente. Tô carente. Ai, meu Deus. Obrigado, tá? A gente tá fazendo um teste social pra ver quem... As pessoas que vão dar um abraço. A gente tá filmando ali, ó. Dá um tchauzinho pra câmera. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Moço, pode me dar um abraço? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Eu também. Trabalhando muito, né? Um pouco. Não te penso. Não. Ah, só. Tchau. 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 Ah não, só vai passar agora. Ele é pra onde? Ô moço! Aí, eu tô falando que é ele, olha. Eu falei que era ele. É pra você mesmo? Posso tirar uma foto pra você, velho? Como que é seu nome? Ah, não sei porque coloquei esse cara na edição. Ignorante, continua esse chame. Desafio vocês de sair na rua e gritar eu te amo um para o outro. Beijo, Alice Nascimento e Larissa Ramos. Quero mais ver! Deventão! Eu te amo! O seu amor pra mim é tudo Eu não vou te perder, eu juro Preciso tanto dos seus beijos Desafio vocês de dançar na ponte. Manda beijo. Beijo, Sabrina Santos. Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Aquela sarrela, 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 sarrela Sarrada no ar Faz um passinho do romano, mas aquela Sarrada no ar Faz um passinho do romano, mas aquela Sarrada no ar vai descendo até Você nunca será bom o bastante Para dar uma sarrada no ar, seu bosta E é com essa linda imagem Que a gente termina o vídeo de hoje E é com essa linda Nemo, é você que sabe que eles falam 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 Que eu sou a Adestrador de cada Bela que o suar Adestrador de cadela Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banca Solta na banca, solta na banca dela